Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar Com seu vestido decotado e cheirando aguardar de tanto esperar Depois os dois deram seus braços como há muito tempo não se usava dar E cheios de terror e graça foram para a praça e começaram a se abraçar Olá pessoal, bem-vindos ao Rob's Songs, no vídeo de hoje eu vou tocar uma música chamada Valsinha que significa Little Waltz, de Chico Buarque De certa forma, Chico Buarque é um dos meus composores favoritos brasileiros Suas músicas geralmente têm ótimas melodias, harmonias e ritmos E eu vou explicar um pouco das líricas de Valsinha porque é muito importante entender melhor essa música E eu vou cantar em português Valsinha fala sobre um homem que chegou em casa e viu sua esposa em uma maneira diferente Hottest do que os outros dias, como uma rotina diária Era diferente E ela estava surpreendida por isso E ele a convidou para fazer coisas diferentes Para dançar, para sair com ele Isso foi uma coisa muito diferente que aconteceu depois de um longo tempo Com uma rotina diária, com uma rotina diária E coisas assim E ela estava tão surpreendida Ela abriu sua porta e pegou uma roupa Que olhou como uma coisa que estava lá por um longo tempo E depois, eles mantavam as mãos ou as mãos em uma maneira que ninguém faz mais Mas eles fizeram assim E foram para um quadro E nesse quadro, eles danciam muito Eles se beijaram de uma maneira louca E as mãos ouviram esses sons A essas coisas diferentes que estavam acontecendo E acordaram E acordaram Mas ninguém se importava disso Porque todo mundo entendia que isso era muito especial para eles E a cidade toda ficou linda E eles danciam muito Depois, eles danciam em paz Então, esse é um pouco de valsinha E agora eu vou tocar essa música incrível Um dia ele chegou tão diferente Do seu jeito de sempre chegar Molhou de um jeito muito mais quente Do que sempre costuma olhar E não amaldisse a vida Tanto quanto era seu jeito de sempre falar E nem deixou a sola um canto Pra seu grande espanto Com perdoa pra mudar Então ela se fez bonita Como há muito tempo não queria usar Com seu vestido decotado E cheirando a guardar De tanto esperar Depois os dois eram seus braços Como há muito tempo não se usava dar E cheios de terror e graça Foram para a praça E começaram a se abraçar E ali dançaram Tanta dança Que a vizinhança Toda despertou E foi tanta felicidade Que toda cidade se iluminou E foram tantos beijos loucos Com os tantos gritos Como não se ouvia mais Que o mundo compreendeu E o dia conheceu Em paz Então, galera Foi o Valsinha de Chico Buarque Se você gostou dessa música Eu recomendo que você escute outras músicas de Chico Buarque Se você gostou desse vídeo Dê-lo um like, por favor Se você quiser ver mais conteúdo Se inscreva no canal Obrigado por assistir E vejo você no próximo vídeo Tchau